Querida Mãe, vim da eternidade pra tentar lhe encontrar e seus legados contemplar. Vim pelo vento e a ti nasce o sentimento de poder um dia me encontrar. Meu filho, viajei pelas estrelas buscando lhe encontrar, mas sei que um dia iremos estar juntos ao amanhecer e meu amor por ti voltar a florescer. Bora, gente! Salve o mundo do samba! Falou Oswaldo Cruz e Madureira! Sacode, Portela! Vamos, portelense de verdade que defende Oswaldo Cruz! Cante comigo, Portela! A Portela chegou, fazendo a festa da nação negreira. É a alegria no ar, o samba vai relembrar. Essa memória afro-brasileira. Bate, forte, cambo! A Portela chegou, fazendo a festa da nação negreira. É a alegria no ar, o samba vai relembrar. Essa memória afro-brasileira. Voando, voando pelo céu da imaginação. Tô nessa carta de amor pra apresentar. Boiá, me traz no vento expressão, no sentimento. É barrega! Boiá, me arca de uma história secular. Nasce peça africana, sou dos dama, herança da cor. Seus olhos clarearam o meu destino, na emoção do desatino. Vejo o mapa pra apresentar sua geração. Bora, iê, 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 dá licença habitual. Bora, iê, 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 o presente é visual. Bora, iê, 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 o presente é visual. O chuveiro na felicidade, oferta o ouro acendendo a liberdade. Samba, samba traz no rumo sua arte. Luiz amado em seu marco cultural. Nas lutas sociais pela igualdade, brilha a riqueza desse lindo carnaval. Filho! Filho dessa resistência, sou do sequência da força e doagem. Nas mãos guerreiras queiram e na avançou. E a mortela canta em seu louvor. Caô, caô, sua alma enxergou. Cabeça e lei, meu espelho é você. Caô, caô, sua alma enxergou. Cabeça e lei, meu espelho é você. E assim, e assim, na poesia dos meus versos, essa barra que eu manifesto, de terra, misticismo e fé. E essa rainha que a serpente floresceu, a seu povo concedeu. Voltar a África, voltar no mercado e de seus filhos, não esquecer jamais. Bate forte o tambor, a porta ela chegou. Fazendo a festa da nação negreira. É alegria no ar, o samba vai relembrar. Essa memória afro-brasileira. Bate forte o tambor, a porta ela chegou. Fazendo a festa da nação negreira. É alegria no ar, o samba vai relembrar. Essa memória afro-brasileira. Doando pelo céu da imaginação. Vou nessa capa de amor me apresentar. Oiar me traz o vento, expressando o sentimento. A matriarca de uma história secular. Nasci dessa vulcana, sou dos dama. Herança da cor. Seus olhos clarearam meu destino, na emoção do desatino. Me arruinou. Deixou o mar pra preservar sua geração. Ora, ei, 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 ô. Dá licença ao ritual. Ora, ei, ei, ô. O presente é teu mal. Oxe, um reina a felicidade. Vão dentro do ouro, aceitando a liberdade. Ora, ei, ei, ô. Dá licença ao ritual. Ora, ei, ei, ô. O presente é teu mal. Oxe, um reina a felicidade. Vão dentro do ouro, aceitando a liberdade. O samba, samba traz no rumo sua arte. Luiz Amar tem seu bar no futuro. Nas lutas sociais pela igualdade. E a riqueza desse lindo carnaval. Meu filho, filho dessa resistência. Sou consequência da força e coragem. Nas mães guerreiras que heroína abraçou. E a morteira ela canta em seu favor. Caô, caô, sua alma é de chambô. Cabeça e lei, meu espelho é você. Caô, caô, sua alma é de chambô. Cabeça e lei, meu espelho é você. E assim, na poesia dos meus versos. Essa carta é manifesto. De garra, místice e de jovem. Bora ver a comunidade. A aranha que acerente floresceu. A seu povo concedeu. Voltar, ficar mortado. Bate forte, bate forte, bate forte. A portela chegou. Fazendo a festa da nação. Recreira. É alegria no ar. O samba vai relembrar. Essa memória é um progás. Bate forte, bate forte. A portela chegou. Boa, boquera. Fazendo a festa da nação. Recreira. É alegria no ar, o samba vai relembrar Essa memória afro-brasileira Voando pelo céu da imaginação